Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer aqui para vocês verem um vídeo. Vou mostrar as plantas que eu comprei mais de uma vez. Que algumas me dão um pouquinho de dor de cabeça para pegar a mão com elas. Isso é normal, né, gente? Às vezes o que é fácil para um é difícil para outro. Deixa eu mostrar essa floração, gente. Olha que coisa linda. Cédum burrito. Tenho dois. Este e este. Este aqui está mais compacto porque aqui ele pega mais sol. Está lindo. Então, gente, eu vou mostrar para vocês plantas. Eu vou tirar esse baú daqui. E aqui eu vou colocar um pedestal com uma bacia. Vou fazer isso assim que estiar, que está chovendo, graças a Deus pela chuva, né? Mas eu vou tirar esse baú, vou botar lá fora, vou remanejar ele, trocar as plantas. E aqui eu vou colocar um pedestal com uma bacia, com umas plantas bem bonitas e uma jarra dentro. Aqui eu já vi quais são as plantas. Deixa eu mostrar como está bonita essa bacia, está muito bonita. Essa aqui é a Paula. Ela é peludinha. Aqui tem as minhas duas lolas. E esse cédum azulzinho, que eu acho que é o Blue Scar. Lindo, gente. Aqui as minhas Carnicolo Variegata. E eu comprei esse, eu não, meu marido trouxe esse vaso estilo tronquinho, que eu coloquei a minha up. Olha a cor dessa planta, gente. Que coisa mais linda. Esse vaso também está lindo, gente. Está lindo, lindo, lindo. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês plantinhas que eu já comprei mais de uma vez. não desistir delas, porque são lindas, mas que eu demorei um pouquinho para pegar a mão com elas, tá? Aí talvez você pode dizer, nossa, eu tenho tanta facilidade com essa plantinha aqui. É assim mesmo, gente. Às vezes o que é fácil para um, é difícil para outro. E vice-versa, meu menino também está me presenteando. Olha como é que ele está, gente. Está quase arrastando no chão. Eu preciso arrumar um lugar para esse menino. Ele é muito pesado. Está com muitas hastes. Eu quero comprar um suporte bem bonito. Eu ainda não achei para colocá-lo. Eu quero um suporte de ferro para colocá-lo por aqui assim. Ainda não achei. Eu vou colocar mais alto para que ele não encoste no chão. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Tá? Vou fazer um vídeo das epícias que um inscrito me pediu. Tá? Explicando qual o meu substrato, como que eu cultivo. Então, eu vou fazer esse vídeo. Tá, pessoal? Eu vou falar primeiro para vocês aqui. Se você é a primeira vez que você chegou, está assistindo esse vídeo, não é inscrito, se inscreva que neste canal a gente fala de muitas plantas. A gente dá sugestão, a gente dá dicas. Eu aprendo com vocês também. Eu gosto de todo tipo de planta. Então, não é só sobre suculentas, né? Aqui dá para vocês perceberem que eu amo todo tipo de planta. Tá, pessoal? Então, vamos lá. A primeira planta, gente, essa planta, eu acho ela linda, linda de viver. Mas eu nunca desisti dela, mas eu tinha dificuldade. Sempre, o que que acontecia? Eu melava ela. É a Humili. A Calanchoi Humili. Eu acho que eu comprei umas três vezes. Hoje eu tenho esse vazinho. Olha, eu pintei de rosa para combinar com ela. Ela deu haste floral, semente. Eu já coloquei, botei em cima desses dois ferros antigos aqui para mostrar. Eu já tirei as sementes e eu peguei o jeito com ela. O meu problema com ela era excesso de água. Então, agora eu deixo ela ficar um pouquinho mais seca. Com estresse hídrico, ela fica com a cor também mais bonita. Então, hoje eu tenho um vaso lindo. Já fiz várias mudas por folha. E foi, para mim, no início, uma dificuldade. Eu comprei, acho que umas três vezes. A segunda, gente, é essa linda aqui, muito desejada pelos colecionadores, a Albuca e Espirales. Eu comprei duas vezes. Na verdade, a primeira eu não comprei. Eu ganhei de brinde da Sandra Brito, de uma compra que eu fiz. Gente, essa planta, o problema que eu tinha com ela é que eu enterrava o bulbo. Então, ela não gosta que enterra a cebola. A cebola tem que ficar para fora. Eu a cultivo aqui, o sol é filtrado. E assim, eu rego como as outras suculentas. Sempre que ela está seca, eu rego. Essa é a segunda plantinha que eu não conseguia. Cortei os cabelinhos da primeira, que queimou, botei no sol. Até eu pegar o jeito, eu pedi ajuda da minha amiga Carlinha. E ela me explicou, porque a dela está linda. A Albuca e Espirales. Linda. Não tem como desistir de uma planta dessa, né, gente? Pessoal, por incrível que pareça, possa parecer muito fácil para algumas pessoas. Mas uma planta que eu demorei a pegar a mão era a Glauca. Todo mundo falava assim, a Glauca é fácil, é fácil, é de fácil cultivo. Mas eu tinha muita dificuldade com a Glauca. Agora eu peguei a mão, eu tenho várias. E estou adquirindo mais para o meu esposo, porque eu morro de ciúme quando ele vem aqui. Para tirar mudinhas, para vender. A Glauca, eu acho que o segredo da Glauca, ela gosta um pouquinho mais de água do que as outras suculentas. Do que as outras equeverias, né? Então, não tem como ninguém, acho que ninguém desiste da Glauca. Porque ela é uma das plantinhas mais desejadas. Olha que roseta perfeita, gente. É muito linda essa planta, né, gente? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Ela é assim também. A gente não quer ter só uma, a gente quer ter muitas. Uma baciada de Glauca. Quem não quer, né? Essa foi a terceira. A quarta plantinha aqui, eu comprei acho que umas quatro ou cinco vezes, gente. Foi essa lindona aqui. Por último, agora eu peguei a mão, comprei com a Irene. Essa é uma aloe linda. E eu errava, era com a rega. Então, as minhas aloes, elas ficam todas aqui. E como que eu faço? Gente, a aloe, ela tem muita água. Eu só faço a rega quando elas estão realmente secas. E todas elas, vocês podem ver que estão em vasos de barro não impermeabilizado. Meus vasos não são impermeabilizados. Então, aí agora ela consegui, eu consegui pegar o jeitinho. E ela vai muito bem, obrigada. Linda de viver da mamãe. Coisa mais linda, gente. Olha essa, que coisa linda. Fica apaixonada por esse gênero, tá, pessoal? Apaixonada. Outra planta, gente, que nó, meu Deus. Essa eu ficava frustrada quando eu via nos vídeos das pessoas lindas e eu não conseguia. Eu tenho vários vasos hoje. Não tem como desistir também. É o colar de pérolas. A partir desse vaso, eu fiz muitos vasos pra vender. E não era só o colar de pérolas, não, tá, pessoal? Eu tinha dificuldade com o colar de pérolas, com o coração emaranhado que tá lá em cima. E com todos, a maioria dos colares. Tirando o colar de rubi, quase todos eu tinha dificuldade. Esse aqui é um de bananinha. Olha como ele tá lindo. Então, o colar de pérolas era uma planta que eu comprava, morria, eu comprava, morria, não ia pra frente. Eu botava no sol, eu tirava do sol, eu dava mais água, eu botava menos água. Agora que já tá até pedindo mais água, tá, pessoal? Ele gosta de um pouco mais de água. Aliás, todas as pendentes gostam de um pouco mais de água. Acabou nascendo essa plantinha que eu acho que é uma pileia, nasceu aqui, voou a semente, mas tô deixando. Todas as pendentes gostam um pouquinho mais de água. E eu só acertei depois que eu comecei a cultivar debaixo do sombrito, 50% aqui. E tem um plástico também, tá, pessoal? Agora uma planta também que eu tive muita dificuldade, gente. Inclusive, ela tá estiolada. Eu vou fazer várias mudas. É esse Cotiledon aqui, que eu acho que é um Cotiledon orbiculato, não sei. Aqui ele está estiolado. Tá vendo? Ele tá pedindo mais sol. Todos que eu comprava, morria. Aí eu comprei uma muda, falei, vou colocar você aqui. Só que eu percebi que ele quer, ele gosta de sol. Ele tem pruína, ele é lindo. E ele fica com a folha mais larga quando ele pega sol. Fica muito mais bonito. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer várias mudinhas dele. Mas eu comprei ele umas três vezes também. Agora eu tenho aqui um... Não tá bonito, porém... Eu vou fazer várias mudas através desta planta. Cotiledon. Eu acho que, se eu não me engano, o nome dele é um Cotiledon orbiculato. O articulato. E deixem aí nos comentários se vocês têm certeza da ideia dessa planta. Tá, pessoal? Então, eu já falei da Glauca, eu falei da Loi, eu falei do Coração, eu falei da Humili e eu falei do Cotiledon. Gente, uma outra planta também, eu vou dizer pra vocês, que eu tinha dificuldade, e hoje eu não tenho mais, Mas, era essa menina, olha, Debbie, por incrível que pareça, é uma planta que não... Eu acho que quando você deixa ela assim, não fica com muito mimimi, ela vai embora. Então, eu errava também na rega. E hoje, eu nunca desisti, porque eu acho ela belíssima, eu tenho vários vasos com ela. Então, hoje ela tá indo lindamente. Era uma planta que eu também tinha dificuldade. Gente, deixa aí nos comentários, eu vou gostar de saber qual a planta que você tem dificuldade, Mas que você não desiste. Algumas eu já desisti, tá, gente? Como o... A Carnicolor normal, a Chaviana. Eu já desisti de algumas, mas algumas... Olha outra Debbie aqui. Algumas eu não abro mão. Eu vou insistindo até eu pegar o jeito, tá, gente? Fiquem todos com Deus. Uma panorâmica aqui do meu... Das minhas lindelsas. Coicinha mais linda que mamãe ama. Olha como tá lindo esse estrevinho. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Comentem aí pra mim qual a planta que você tem dificuldade, mas que você não desiste. Ou aquela que você já desistiu. Que eu vou gostar de saber. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.